Não representa, Sérgio. Não representa. Ele fala, como é que você quer que eu não represente? Eu sou ator. Eu falo, mas não representa. É possível ser ator sem representar. Pelo amor de Deus, deixa eu entender. Não me faça de burro. Não me faça como se eu não fosse capaz de entender o que você está falando. Não me trate assim. Não representa. Entrega, entrega, entrega. Ele foi entregando, entregando. No tango ele acabou entregando tudo. Ele tirou a roupa, ele ficava com o peito de fora e cedo. Ele que era um galã, apareceu de barriga de fora. Precisa de tudo isso para você se desarmar. Ele apareceu, deixou os cabelos dele brancos, ficaram enormes. Você pega a foto, você vai ver. Ele fica quebrando totalmente a imagem dele fora para poder quebrar essa rigidez interna que uma forma de representação tradicional impõe para o ator a ponto de cristalizar e você não se livrar. Até hoje tem atores aí que você vê toda hora prisioneiros dele mesmo. Eles são cópias deles mesmo. Então o Sérgio encarou isso. Ele rompeu, mostrou a barriga, mostrou os peitos, desmanchou o cabelo, fez tudo, acabou com a vaidade dele e passou a ser o ator. E trabalhando dessa maneira. Não representa Sérgio. Agora cada hora é uma coisa. Uma vez eu estava trabalhando com ele e ele estava representando demais. Daí eu dei um café para ele tomar e falei, vamos tomar esse café. Aí nós estávamos tomando café. Eu falei, fala o texto aí. Para ele ir falando, conversando comigo, o texto saía com mais naturalidade. Entende? Esses momentos em que você tem que pegar o ator numa situação em que ele entende o que você está falando. É muito delicado. Como é que você coloca direitinho o ator num lugar onde você acha que ele pode estar melhor. Aí nesse momento ele falava, olha, vai por aí, vai por aí. Foi ótimo. E ele ficou eternamente grato a mim porque eu abri o horizonte para ele. Eu abri o horizonte. Ele escapou da imagem dele mesmo e passou a ser o ator. Ele trabalhou muito comigo. Mas eu tenho certeza que ele gostou. E ficou meu amigo até o último momento da vida dele. Sempre ligado com ele. Ele sempre acompanhou o meu trabalho. Sempre, sempre, sempre deu o impulso, o admirador daquilo que eu fazia. Nenhum momento se colocou em uma oposição contrária. Pelo contrário. Sempre como se ele dissesse, vai, vai, vai. Eu fui até onde eu vou. Você vai até onde você puder ir. E até o último momento eu estive com ele. Acho que uma das últimas entrevistas que ele fez para aquele programa de televisão que ele tinha, na TV Educativa, foi comigo. Que é, para mim, uma despedida pública que eu faço desse grande amigo meu.